MÚSICA 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 Fala, aqui estou falando, é o Manic Gamer, segue esse vídeo, galera, dessa vez, trazendo a vocês mais um vídeo de Skywars, galera, dessa vez eu estou aqui com o Blue E aí, galera, aqui é o Blue Galera, já se inscreve no canal do Blue, beleza? Ele está rumo 5k, galera, então na moral, se inscreve lá, véi, mano, só se inscreve, tá? E explode o like aí no vídeo E se inscreve lá, e ativa o sininho, se não ativar o sininho não é legal, então tem que ativar o sininho para ficar legal Tem que ativar o sininho e o sininho tem que estar ativo nos dois Isso, mano, para poder receber todos os vídeos, porque o YouTube sabe como é que é, né, mano? Tá cagado Você sabe, né, que está uma beleza, assim, estar mandando vídeo assim, né? Então, galera Quer ver, Eric, quer ver? Eu sou o Batman, ó Galera, depois dessa aí que a gente vai para o vídeo, que o vídeo está bem da hora E essa piada do vocês ignorem, tá? Ah, mano Vamos, galera, vamos para o vídeo Galera, voltamos, mano, bora Pega os blocos aí, já, então? Já peguei aqui Pegou? Mano, agora eu estou com o meu kitzinho, ó, peguei uma poção de força Então vai enquanto eu vou pegar os blocos de baixo Enquanto já está feita Já Está aqui Ah, não tem nada de bom, véi Mano, eu vou naquele ali Boa Ah, meu querido Pega aqui, P4, pega aqui, pega aqui Boa Peguei, já Olha o cara aqui Tem? Já, eu levei um Já foi Já foi, já foi, moleque Mano, eu tenho uma poção de força, então se vir uns carinha muito foda A gente fica junto e eu taca a poção Sim, e eu faço o meu fiado 2 Não, acho melhor ficar com você, fiado 2, porque você está com força Tá, me dá, me dá fiado 1 Olha o cara ali Não, mãe Já foi Não foi Agora foi Boa, cara, obrigado por você Aqui, aqui, ó Tem um peladinho aqui, ó Tem? Vem aqui Tem Ah, mano Para de correr, véi Tem outro Fudima na frente Sério? Volta, Blue, volta Eu tenho armadura pra você Eu tenho armadura, se você quiser Relaxa Aqui, ó, pega aqui, pega aqui, ó Calça É, então, não é só você que vai ter fiado 2 Também tem a minha agora Eu nem quero Calma, calma, não quebra Ah, foi mal Ah, eu tenho aqui Ah Mano, peraí Mano, fica vendo aí Pode ir, pode ir Tem um carinha aqui, tá vendo aqui na frente, ó Sim, sim, sim Só preciso encantar uma coisinha aqui Nossa, você não está ligado o que eu vou fazer A fia 3 Nossa, já tem 2, sharp 2 Sharp 3 Então faz uma fia 3 Boa Aqui, ó, tem uma aqui, se precisar Tem um cara aqui em cima Tem? Olha o cara ali, meu querido Ai, ai Ah, mano Vai Oi, amiguinho Aqui, ó Nossa, caí Peraí Mano, e o outro? Ele colocou lava Cuidado Cuidado Aqui, ó Ah, ele colocou lava, não colocou? Aham Matei Matei 2, velho Ele está em cima ainda? Não sei Acho que o outro Sei lá onde que está o outro Não está Ah, vamos lá Aqui, ó Tem esse cara, vamos levar esse cara aqui já Não adianta, você não vai encantar, velho Não, não vai Vai, Eric Dá a conta dele Uma coisa que você não vai fazer aqui Vai, Eric Oh, eu preciso dessas maçãs, cara Pega, pega as maçãs, pega aí Porque eu preciso limpar meu inventário Nossa, estou cheio de elite também Tipo, muitos itens vazos Aqui Agora só tem... Nossa Para o último timinho, a gente usa a poção de força A gente mata rapidão Beleza, então É o último já? Não sei onde que está o timinho Não, não, não Para cá, ó Vem para cá Para cá para que a gente consiga Nossa, essa lavona aqui Mano, ô, Blue, olha a palavra aí Olha, o cara é hardcar mesmo Eu não passo, mano Atrapalha a minha visão Se tiver com o meu Sério? Coisa Aham Por quê? Atrapalha a minha visão Tá sendo desativado? Vai ficar travado o fogo? Não, o fogo é muito grande Sei lá Ah, beleza Perdeu, nosso amigo Ah, nosso amigo Você dá conta? Já foi Tem água aí Agora só falta o timinho Aí já morreu Agora só falta o timizão Moleque, e esse timizão? Deixa eu ver Já toma aquela poçãozinha de força, né, mano? Já sabe Ali, ali, ali Achei, achei, achei Já toma Passando a nada de poção de força, vai É cinco, é três segundos a poção Vem cá, vem cá, vem cá Vem, vem, vem Rápido Tem que ser Tem que tacar e matar Não, essa aqui eu vou levar Já era, essa aqui já era Um hit, velho Ela tá fugindo, ela tá fugindo Já foi Já foi Nem poção de força Já foi IG, IG, mano GG, mano, não dá, velho Só chora pra nós Chora Galera, vamos pra última Galera, voltamos, mano Vem, bora, velho Vamos ganhar esse negócio aqui Tem bloco aqui Peguei Tem uma poção de força aqui A minha poção tá aqui Hã? Minha poção tá aqui Não tá não, velho Sério? Você deixou comigo, velho Tá aqui no meu inventário A minha tá aqui Tá aparecendo pra mim aqui Mas não tem nada Você vai se enganar Blue, o que você vai fazer ali no meio? Eu tô vendo se tem item Mas não tem nada ali Vou pegar aqui Quero nem saber Peraí Vou pegar um machadão Blue, peraí Vem aqui Se precisar correr Aqui, 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 ó Relaxo Ok Mano, a gente só precisa limpar esse meio Tem gente aqui Tem gente aqui? Tem Full Dima aqui A gente vai pegar a armadura dele Vamos pegar Vai correr de mim Vai correr de mim Eu tô pelado Ah, ele tá com poção de speed, velho Ah Uhul! Nossa O Blaze quase me acertou, mano Aqui, ó Aqui, ó O que é, Eric? Vou pegar ele aqui É, o que é que você for? Aí Pega esse cara aqui Boa Boa, Blaze Atrás Ai Já elevei Pega a armadura, pega a armadura Quer dizer É, é isso que eu tenho de armadura Só isso Vai Ah, mano, o carinha Ah, o carinha fugiu Me dá a espadinha aí Tem outro encampado aí? Boa Oh, meu querido Oh, meu querido Ah, não Não Te vinguei, Eric Nossa, valeu Mano Caraca Pega aqui, ó Pega aqui, ó Nossa A gente usa em dois Ah, não Uma terra Eu morri pra um cara vestido de terra Eu morri pra um cara vestido de terra, mano Minha vida não faz mais sentido agora Ah, velho Eu morri pra um cara vestido de terra Minha vida não faz mais sentido E agora? O que eu vou fazer? Agora você vai ganhar Você é o Blue Olha o Camper Olha os dois Camper, galera Olha isso Vocês estão vendo isso, galera? Ai Quase morreu Quase Eu fico olhando Vai, eu vou ficar olhando atrás Vezes vengente, né? Blue, você é o único que tá no meio Ah, não Tem um cara atrás Ih, exatamente Ele é um sapo É um sapinho Ai, não dá Ele tá com sete de vida Eu tô com três corações Sei lá Você tá com seis de vida Cadê ele? Tá lá em cima Aqui? Ele é seu Comba, lindo Uh Tá Mano, eu queria regeneração Eu vou morrer Eu tinha regeneração Tá, tem um cara indo pro meio Ele tá full de, mano Com treze de vida Ele tá com velocidade Ele tá indo pra você, Blue É, ele tá parado agora Não sei porquê Aqui? Ele lagou Não, é esse aí mesmo Não Olha o cara com medo, velho Vai, Blue Vai, Blue Nossa, vamos só lagar Pera aí, galera Rapidão Mano Galera, voltei, mano Tive que dar um Nossa, deu uma lagada aqui Mas já voltou O Blue matou o cara Mano, eu Dei um combo giratório nele Eu não sei É, você comboou o cara e matou Ai Mano, e agora? É você e mais dois Aquele timinho chato, mano Que te matou Exatamente Agora, cadê eles? Estão lá do outro lado De onde você tá? Calma Ah não, a terra tá no meio A terra tá no meio Aqui, aqui, ó Isso, isso aí Isso aí Isso aí Oiii Oiii Blues, eu sou você Eu esperava dar o coisa, velho O refil Porque aí ia vender o Bill Mas você vai direto pra eles, entendeu? É porque eles estão... Não, não, não vai Não vai Olha do outro lado Blue, volta É armadilha, é armadilha Sério? Sim, sim Não vai, não vai Volta Volta pro meio Volta pro meio Ah, mano Volta pro meio Pega enderpeel Volta e pega enderpeel Não vai neles É armadilha deles Nossa, que filha da mãe, né? É porque você ia na ponte E o cara tá no shift lá do outro lado Ele te tacava uma coisa Ah Mano, tá dando espaço no mal insuficiente já Pera aí, galera Você tá despartindo Enquanto não acontece nada de interessante Galera, olha o Blue, mano Como é que ele tá, velho Nossa Galera, eu dei um corte Porque meu HD ele tá lotando Tô com medo de ele... Taquei Taquei o que eu queria Pegou, pegou, pegou O Blaze ajudou Vai, vai Fui Eita, começou a travar bem na hora Só porque é o Blue que tá tirando Vai Olha isso, galera Matei um Matou um Já era Ganhou? Vai, hein Boa Ganhou Mesmo travando Olha, tá travando Porque meu HD ele tá cheio, tá, mano Então eu vou limpar o HD Pra gente poder terminar o vídeo Se não, nem terminar o vídeo A gente consegue, Blue Então é isso, galera Eu espero que tenham gostado Se gostou, deixa aquele like Se inscreve aí no canal Se for inscrito Se inscreve no canal do Blue Que tá na descrição, beleza, galera E se inscreve no canal Isso aqui é muito importante E é nóis, mano Valeu aí, Blue Tamo junto, mano Quer falar alguma coisa? Valeu, mano Spread o like aí, galera E é nóis, galera Então é isso, valeu Falou Até o próximo vídeo, galera E é nóis, galera R$ 15,00 São Lucas O cosmos Ói E é 코 É doci